Olá pessoal, de 3 a 5 de junho nós vamos ter um encontro com casais no Calton Plaza de Poços de Caldas para falar sobre Gênesis 1 e 2, uma exposição sobre a teologia da criação. Sabe aquele ideal de Deus para nós no mundo sem pecado? Nós precisamos entender o que Deus queria para podermos enfrentar os desafios do mundo atual com tantas ideologias atacando nossa família, nossos filhos, tentando minar a nossa fé. Será um encontro de 25 casais somente, não vai ser um encontro tradicional daqueles com dinâmicas, jantares, etc. embora você vai poder comer e beber à vontade, mas vai ser um encontro focado nessa exposição bíblica. Se você tem interesse, faça a sua inscrição, são só 25 vagas, já temos pessoas inscritas de vários lugares do Brasil. A inscrição para o alvo é no nosso site e a hospedagem é feita diretamente com o hotel. Procure no link e faça a sua inscrição desde já. Será um momento muito interessante, eu queria que você participasse 3 a 5 de junho em Poços de Caldas. Vamos lá?